Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre um caso muito curioso de uma mulher que doou o seu rim para o seu marido se separou e adivinha o que? Ela quer o rim de volta Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no ebook de informação, vários links sendo que um deles aí é o método respeito onde você vai ter dicas incríveis aí de como conquistar o grande amor da sua vida Quem nunca se arrependeu de algo nessa vida, né? Essa mulher, ela doou o seu rim para o seu esposo e depois de descobrir supostamente aí uma traição do marido com a sua amiga ela quis o seu rim de volta O marido dela, que é Andy, ele fala que não teve caso com a amiga dela, tá? Ele falou assim, eu nunca quis que ela doasse seu rim porque eu sabia que era um grande risco mas ela insistiu e eu sempre vou dever a minha vida a ela Não se sabe se ele traiu ou não, mas isso é uma coisa que compete somente a eles Mas eu quero falar sobre algumas atitudes que a gente tem, né? Que vão comprometer toda a nossa vida e que de uma certa forma não tem como voltar atrás, né? Eu posso emprestar um carro para você e depois ter de volta Mas um rim é meio complicado, né? Você, ah, me dá meu rim de volta, né? Tipo, não tem como, né? Então assim, é uma coisa que ela deveria pensar bastante antes de fazer Porque deveria ser algo que não dependesse de nenhuma condição não dependesse de nada que ele fizesse porque depois ela não teria como voltar atrás dessa decisão Quando a gente faz alguma atitude nobre alguma ação bacana como essa mulher fez, né? De doar o seu rim para o seu esposo O ideal é que a gente não espere nada em troca, sabe? Não fique esperando que o outro seja leal, fiel, grato Porque as pessoas, elas são falhas por natureza Elas são passíveis a erros Cara, se eu tivesse recebido um rim de alguém O mínimo que eu faria se eu estivesse com vontade de sair com outra pessoa seria trocar uma ideia super honesta Sabe? Falar assim, olha, tá acontecendo isso, isso, isso Em respeito àquela pessoa com quem eu estou Não só porque ela me doou um rim Mas porque ela é a pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado E ainda mais se a mina se doou ao ponto de dar um pedaço dela para ele Entendeu? Porque tipo, ela fez um ato muito nobre, né? Enfim, eu acho que a gente tem que repensar melhor as nossas atitudes, né? Até que ponto eu estou machucando o outro, né? Eu sei que nós somos falhos e tudo mais Mas até um certo ponto a gente tem como controlar as nossas atitudes E trocar uma ideia de uma forma bem, assim, honesta A gente tem que ser honesta nos nossos relacionamentos, gente Senão nem vale a pena se relacionar Fica solteira porque isso pode fazer e acontecer, sabe? Se isso de fato foi verdade, se ele atraiu mesmo Eu achei uma coisa, assim, tão ridícula, sabe? Uma pessoa que fez tanto por ele, que o ajudou tanto E o cara, né? Dá o troco com essa moeda, traindo a menina Desprezível, né? Ridículo Não tenho nem nomes para descrever Tamanha deslealdade, infidelidade, falta de caráter Enfim, e de respeito Acho que faltou o que tem que ter num relacionamento sempre Que é respeito ao outro E você de casa? O que você faria? Primeira pergunta que eu quero fazer para você Você doaria algum, sei lá, o seu rim para o seu boy? Me conte e sejam honestos, tá? Me conte aqui embaixo que eu quero saber Segunda pergunta O que você faria após, né? Ter doado o seu rim Ou alguma outra coisa Se você descobrisse uma traição Você iria pedir o seu rim de volta também? Me deixe aqui nos comentários Eu quero ouvir o que vocês têm a falar sobre isso Se gostou, não se esqueça de deixar um gostei para mim Aqui embaixo Isso é mega importante para o conhecimento do meu canal Aqui no YouTube tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui E inscrever-se Para dar um clique em você Se você está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau